Do seu amigo Batman Assim o arca é por aqui mesmo Tem uma Batgirl aqui, será que é algum aviso? Eu acho que aqui nessa sala não tem mais nada, já olhei tudo, cada cantinho, então vamos continuar andando Essa daqui é a próxima entrada O Charada Que que é isso? Eu posso ser bom e mal ao mesmo tempo, sou como uma moeda viciada e eu mesmo faço minha sorte Quem eu sou? Sou como uma moeda viciada? Duas caras Olha aqui Mais um bilhete Estou vestido mesmo sem roupa Tenho asas mas não sei voar e o gelo é o meu lar Quem eu sou? Tenho asas mas não sei voar e o gelo é o meu lar Será que é o pinguim? O vagalume não é É o pinguim Tem mais um aqui ó Sou uma espécie única e poucos veem que eu sou o futuro Gosto de me esconder, você consegue me achar? Quem eu sou? Gosto de me esconder, você consegue me achar? Esse vai ser difícil pelo jeito Porque se ele está escondido como que eu vou achar? Cara de barro não deve ser Gosto de me esconder Um morcego humano, é ele mesmo Olha outra aqui As plantas são minhas amigas Uso de todas as poções naturais para conseguir o que eu quero Quem eu sou? As plantas são minhas amigas? Essa só pode ser a era venenosa Será que ela está por aqui? A era venenosa Ué Mas aqui não tem nada Não tem nenhuma pista Mas é ela, certeza que é ela O que esse morcego humano está fazendo aqui? Será que é alguma coisa? Espera aí, isso aqui está muito estranho Não tem pista nenhuma colada no vidro Mas tem um morcego humano aqui Acho que eu entendi Voltei para o morcego humano Será que tem alguma coisa aqui que a gente não viu? Aqui ó, tem outro Sabia? Eu sei muito bem o que procura Só nunca esteve comigo Mas você tem a chave para encontrar o que precisa Eu tenho a chave? A chave! Eu coloquei aqui Hum Agora a gente precisa descobrir aonde a gente vai usar essa chave Tem que ter alguma porta por aqui Será que é essa? Eita! Galera, eu estou achando que aquela pista que a gente pegou lá fora Ela deve... Telefone? De onde está vindo esse telefone? Será que eu atendo? Alô? Alô? Deixaram uma carta aqui também, ó Tem um gato Tentaram me incriminar, mas eu descobri e já sei quem foi Estou indo atrás dele e se você conseguir sair daí pode me ajudar Mas lembre-se Gatos e morcegos enxergam melhor no escuro Gatos e morcegos enxergam melhor no escuro E ainda deixaram destacado, ó Gatos e morcegos enxergam melhor no escuro E enxergam no escuro? Será que tem alguma coisa a ver com a lanterna? Eita! Galera, olha o que eu acabei de encontrar Isso daqui é a outra parte da carta que eu recebi no hotel Lembra que estava faltando um pedaço? A parte de baixo? Olha o que está escrito Mas vou te dar a primeira dica Comece procurando pistas Eu trouxe ela aqui comigo, ó Ela mesma Deixa eu colocar as duas juntas Olá morceguinho, sentiu minha falta? Que tal brincarmos? Planejei a maior piada que você possa imaginar Um tic tac em algum lugar da cidade? E você precisa encontrá-lo antes que tudo faça bom e acabem gargalhadas Mas vou te dar... Eita, aqui tem alguma coisa É um número 0, 0, 0, 0 São quatro zeros Oito zeros Quatro zeros E o número 80 Agora a gente precisa descobrir aonde a gente vai usar esse número Vou dar mais uma olhada pelo apartamento Ver se a gente encontra alguma coisa Oooo É aqui, ó A porta está fechada Essa daqui é a sala da Arlequina Essa daqui é a sala da Arlequina Que isso? Outra carta? É uma carta da Arlequina Eu só queria brincar, sabe Brancoala? Não queria fazer tudo isso Acho que está fora de controle, mas não sei Nunca vi meu pudimzinho desse jeito Ele me assusta às vezes Mas eu não quero isso Não quero ver tudo ir pelos ares E nem Gotham acabar em gargalhadas Eu só queria me divertir um pouco Mas... Já sei o que eu vou fazer Não vou deixar isso acontecer Só para que o Batman seja destruído Vou te mostrar onde ele está Vai e acabe com isso Antes que eu me arrependa e acabe com você A Arlequina querendo me ajudar? Isso sim está estranho É a toca do Coringa Tem uma carta do Coringa aqui para mim Oi Brancoala Estou impressionado que tenha chegado até aqui Você é realmente muito bom nisso Mas você deve estar se perguntando o porquê de tudo isso O porquê fazer a cidade acabar em gargalhadas? Quer saber a verdade? Eu não tenho um porquê Também não entendo E duvido que você consiga me impedir dessa vez Nesse momento você já deve estar vendo meu presentinho para Gotham Espero que goste tanto quanto eu Então divirta-se Vamos colocar um sorriso no seu rosto brancoala Colocar um sorriso no meu rosto? Ai De onde está vindo essa risada? Nossa, de onde está vindo essa risada? Está muito alta Então esse daqui é um artefato da grande piada que o Coringa armou? Eu tenho dois minutos Mas o que eu tenho que fazer? Tem umas letras aqui ó Várias teclas e uma tela O que eu tenho que fazer? Será que é uma senha? Deve ser uma senha, mas que senha? Uma senha O tempo está acabando Eu preciso descobrir essa senha agora M, R, D, A, U, P? Mas não tem sentido Galera, eu estou aqui tentando lembrar de duas coisas Uma delas é o que está escrito na carta do Coringa Essa última que eu li Que é, vamos colocar um sorriso no seu rosto brancoala E a outra são as palavras ocultas Que vocês me ajudaram a encontrar nos vídeos do Batman Missions Lembram aqueles vídeos lá do canal Mateo Aventura Brasil? Aquele que eu pedi pra vocês lá na minha casa Quando eu recebi a primeira caixa? Pois é Eu trouxe comigo aquelas palavras daqui no papel E talvez seja essa a senha Não custa tentar Essas foram as palavras que vocês me ajudaram a encontrar, lembra? No primeiro vídeo tinha a palavra por No segundo Batman No terceiro E No quarto era sério No quinto Q E no sexto Tão A única coisa é que elas estão bagunçadas agora A gente precisa testar em outras ordens Eu vou tentar Batman porque é tão sério Vamos ver se dá certo Batman, cadê a letra B? Aqui Não Errei Não deu certo Eu preciso tentar outra combinação Mas tá acabando o tempo, pera Por Batman e série Q Então Vou tentar E Por que tão sério o Batman? E, cadê o E? Aqui Por Q, cadê o Q, aqui O O O S S Acento E R I O E Por que que não deu certo? E por que tão sério o Batman? Tá certo? Ah, é uma pergunta Tem uma interrogação por aqui, ó Essa daqui Consegui Galera, conseguimos desativar essa grande piada do Coringa E tudo isso graças a ajuda de vocês Se não fosse por vocês terem descoberto as palavras ocultas nos vídeos Eu não teria conseguido Eu gostaria de agradecer a Matel Que foi quem me trouxe aqui pra São Paulo Junto com o Batman, obviamente Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje Se gostou deixa um super like e compartilha no botão que tem aqui embaixo Fica ligado nos próximos vídeos que eu vou estar recriando uma historinha Uma missão do Batman com vários personagens Vai ter até o Coringa e o Morcego Humano, então fica ligado Todos esses cenários que eu passei, que vocês viram, todas as salas Elas existem de verdade, vocês podem visitar Elas estão na Exposição Batman 80 em São Paulo No Memorial da América Latina E vai ficar até 2020 Dá uma olhada aqui no link da descrição Pra vocês verem exatamente quais são as datas Agora sim eu vou ficando por aqui Um beijo Um abraço Fui Agora eu quero saber qual é a recompensa que o Batman deixou pra mim Que me falaram que tá aqui nessa sala Nossa Senhora Olha isso galera Muito brinquedo Uou Parabéns Brancoado Eu sabia que podia contar com você para essa missão Você provou ser muito mais do que um ajudante Por isso quero te dar um presente Te encontro na próxima missão Do seu amigo Batman Pera aí galera Antes de ir embora eu quero mostrar pra vocês O que aconteceria Se eu não conseguisse desativar a grande piada Olha lá O relógio tá rolando de novo Vamos esperar chegar no zero e ver o que acontece Já cinco Quatro Três Dois Um Zero Dois Dois Três Dois Dois Legenda Adriana Zanotto